O Detran está intensificando a fiscalização nas faixas de pedestres em Goiânia e região metropolitana. A intenção da campanha, que também está orientando motoristas e pedestres, é reduzir o número de atropelamentos. Só esse ano, de janeiro até outubro, mais de 1.500 pessoas foram atropeladas em Goiás, sendo que um terço desses acidentes ocorreu em Goiânia. Larissa Dourado. Atenção, Goiânia! Atenção, Goiás! Vamos mudar a nossa atitude no trânsito. Goiânia, bora respeitar a vida. O pedestre pediu passagem para o motorista? Espera ele passar. Na camiseta, o pedido. Motorista, pare antes da faixa. Do outro lado, pedestre, acene para atravessar na faixa. Essa é só uma das 60 atividades que acontecem na Semana Especial de Trânsito para a conscientização sobre o uso da faixa de pedestres feita pelo Detran Goiás. Primeiro, a gente tira o servidor do Detran, que trabalha em funções administrativas, para a externa, para a rua. Contratamos auxiliares, pessoas com microfone para orientar os pedestres. Também estamos fazendo campanha educativa nas escolas, grande campanha publicitária e ação fiscalizatória, também com o apoio das demais instituições. Lembra da campanha que veio para ficar? E a gente quer apenas que o cidadão e o motorista cumpram as regras. A intenção da campanha é orientar os pedestres e motoristas a respeitarem a sinalização e, assim, evitar novos acidentes de trânsito. Todo dia, cinco pessoas são atropeladas no estado de Goiás. A cada quatro dias, uma pessoa morre em Goiás. São números assustadores que estão abarrotando nossos hospitais de urgência e as mortes têm causado lucro para a funerária, lucro... Então, as famílias estão chorando. Nós tivemos um exemplo vivo, que foi na nossa campanha clara, foi atropelada na faixa de pedestres por uma motorista em alta velocidade com o uso do aparelho celular. Além de todo esse trabalho, o Detran também faz o reforço da sinalização que estiver apagada durante esta semana. Para pedir o serviço, basta ligar no 154. Atravessando a faixa de pedestres com segurança, evitando um acidente... A Blitz Educativa acontece no centro de Goiânia e nos setores adjacentes, como o setor sul, marista, setor oeste, universitário e Vila Nova. E a intenção é continuar. Já tivemos na região noroeste de Goiânia, já tivemos em Campinas, já tivemos na região do Faisalville, Macambira, e a gente quer fazer toda a Goiânia nessa semana, até sexta-feira. E na outra semana a gente deve levar também esse trabalho para a região metropolitana, onde se concentra uma grande quantidade de acidentes aqui no estado de Goiás.